Paulino Vieira regressa aos concertos 20 anos depois, na sequência do lançamento de tema inédito, com letra e música da sua autoria. O concerto será na próxima segunda-feira no Centro Cultural de Belém, em Portugal. O mestre da música cabo-verdiana, Paulino Vieira, lançou agora um tema inédito, com letra e música da sua autoria, para antecipar o espetáculo desta segunda-feira, que terá lugar no Centro Cultural de Belém, Portugal. Concerto que assinala o seu regresso aos palcos. Na Ternura de um Mundo Novo, é um tema inédito que Paulino Vieira toca e interpreta, acompanhado por Renato Chantra no baixo e Hudson na percussão. Músico multi-instrumentista, compositor, arranjador, produtor e poeta, Paulino Vieira teve um papel importante no sucesso de Cesária Évora nos grandes palcos do mundo, a qual acompanhou durante anos. Autor de composições como Queria ser um poeta ou Minuto de Silêncio, Paulino Vieira dará um concerto único no Centro Cultural de Belém, esta segunda-feira, 20 de fevereiro, no décimo aniversário da Plataforma ao Sul do Mundo, uma cooperativa que junta profissionais da área da produção e da programação artística. Paulino Vieira nasceu em Praia Branca, Ilha de São Nicolau. Em 1974, com 18 anos, rumou a Lisboa, a convite de Banna e Luís Moraes, para assumir os teclados, os arranjos e composições da terceira geração do conjunto Voz de Cabo Verde. Nas fichas técnicas de gravações de bandas portuguesas, como Os Heróis do Mar, ou do músico António Variações e também de bandas cabo-verdianas, encontra-se o nome de Paulino Vieira. No grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, Paulino Vieira irá apresentar todos os clássicos que marcaram a sua carreira musical.